Se imediatamente a algum lugar, porque eu não aguento, ai eu acho que vou dormir, tchau, ela é louca, mentira Nossa, para de dormir Cadê a Manoela? Não sei Cadê a Manoela? Sai daqui Como assim você não sabe se eu tiro o olho dela? Igual você não pode tirar o olho do Dan Ai, eu vou comprar um monte de vestidinho desse Né, mas eu acho que vou comprar um pouco maior Você olhou a marca? Dress Conheço, né? Só que não tem em São Paulo Em Minas também não tem BH eu acho que tem Não tem Eu conheço sim Eu trabalhei lá um mês Menos de um mês Lá no Rio ela é muito forte Ela e a Farms são assim É? Eu morei lá que eu trabalhei lá E elas são muito concorrentes Meu cabelo Se cortar dá para pegar e varrer o chão Dá uma vassoura As pontas dele hoje estão mais ressecadas Muito É porque se eu fico sem lavar Eu tenho que lavar dia a fim de dia não Eu tenho dois dias que não lavei O meu está ficando mais ressecado também Está ficando bem mais ressecado Bem mais ressecado Vênem mais ressecado Amanhã se tiver atividade maior E que der uma hora Eu tenho que, ó Lavar o cabelo Achei que eu estivesse feliz, cara Não entendi nada Alguém saindo de trás de mim agora Os três estão lá Eu estou vendo o espírito demais aqui Assim, vendo vultos Espírito não, vulto Não vejo a forma humana Eu vejo vulto Eu e a Flávia esses dias vi um Foi que dia aqui na cozinha Eu e a Anja Escutamos alguém entrando E viramos na mesma hora Estou fazendo uma coisa Que eu peço de janta Você não faz, né? Eu vou fazer aqui, ó Vou tirar um negócio daqui Tem um monte de arroz, entendeu? Ai, estou para a boca agora Vamos? Vai jogar fora? Vou ficar feliz Vamos, vamos tentar Dan, colocou Não dava para botar o contrário Dava sim Era só inverter Os passarinhos Estava assim Invertia É verdade Também não foi Que gostaria de ficar com vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.